Oi, não? Fim de cima Eu não entendi com o meu fulho Não entendi com a gente, sobre um suado, sem Que bom de eu ligar Fiquei assim, depois Estou em cima xeixi É isso aí, vamos lá. Detecida com a negavaita Let life body she Even when you're getting low You can still go Even when you're getting slow You can still go Even when there's all hope You still go And I never lay a CD No, never still go Go, 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 go Go, go Que legal, chamão, que legal Hoje é Hoje é dia, boa noite, vai um pau Os danos são hilários Você tem que ter a mente, mas mesmo que não pode mudar Você pode flipar o gré, mader, like some batter in your brain That's why I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change We arrange, I don't pay, too ok Take the worst, start saying, turn them through I'm going to see them, I don't know You sound like a bottle Well you're linda No moreенно You can do something more Push past, start a plan And you'll find a door Open it up And finally explore Everything that you thought you could never do before Even when you feel low you can still go Even when you feel slow You can still go 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 Deixem-me, tem mais, por favor Não sei o que está dando mais a ele Obrigada Que legal, né? Tá bom, eu gosto, eu gosto Doi mim, né? Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado. 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 E aí, o outro? Já está aí. E aí, o outro? E aí, o outro? É aí, o outro? E aí, o outro? Foi bom, amiga. Ele está até o próximo vídeo. E aí, o outro? 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 Vai, Patrick, ainda bem? Como é que você está? E aí, o outro? E aí, o outro? E aí, o outro? E aí, o outro? Obrigada! E aí, o outro? E aí, o outro?